Mas eu tenho que esperar a Oi mandar o sinal pra mim. Não, você espera a Oi mandar o sinal. Mas eu passo ele fora, rapidinho. Não, não pode não. Ah, o seu senhor tá trabalhando, o senhor vai mostrar a faca pra mim. Não, não é seu, cara. Eu paguei pra mim essa porra aí. Eu tô esperando há quase um mês essa porra aí. Você vem aqui e não liga a porra. Então, mas é porque a Oi tá mandando o sinal. Não tem argumento.